Pô, né? Uou! Ensaiadíssimos! Eu não tô enxergando bem você, pera lá. Ah, tá aí o Alex agora, agora tô vendo. Pô, tchau, vida! Ah, meu Deus! Tava muito pequenininho, não vou sentir? Ah! Pô, meu, assim não me zoa, peraí. E aí? E aí? E aí? Tá preparado? Cara! Nossa, eu pensei que fosse outra coisa. Maravilhoso! Esse é o participante principal aqui. Ele sabe reagir perfeitamente a qualquer música, a qualquer cantor. O cantor vacilou, ele já... E com essa cara de indignado, né? De indignado, lógico. Mas hoje você vai sofrer. Mas hoje você vai sofrer. É mesmo? Você vai sofrer na nossa gravação anterior, no nosso reaction anterior, você vai sofrer. Porque na hora que começou aquela banda maravilhosa, o coração já disparou. Eu estou tomando remédio para o coração, eu estou tomando remédio para o coração e você me faz uma coisa dessas. Oh, brincadeira! Quase que eu morri aqui, infarto do miocárdico. Mas ainda bem que o remédio era para o coração, não era para você. Não, era. Você prepare, Alex, que você vai escutar. Vamos lá. Ó, pode ir parando em detalhes. Eu deixo você fazer as pausas necessárias para a sua interpretação. Eu deixo. Tá? Ok. Você está pronto? Are you ready? Eu sempre não estou pronto. Vamos lá. Espera um pouquinho. Calma lá. Antes de começar. Agora estou pronto. Eu peguei a minha luminária que tem aquela cera, sabe, que fica enchendo. Sabe aquela luminária que tem uma cerinha que vai... Eu roubei aquela luminária. Falei, não, ela é muito bonitinha. Eu vou encher de água. Estou tomando água. Eu peguei a garrafa. Eu peguei ela. Ah, muito bem. Gostei, gostei. Ela ficou verde para você, né? Vamos lá. Posso dar o play aqui? Let it go. 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 Amém. Cara, sério, um pequeno detalhe. Eu gostaria de entender, porque eu sei o que vem, eu sei o que vem, e eu sei o quanto é difícil capturar, captar uma voz dessas. Cara, é impressionante. A dicção desse animalzinho, a dicção desse animalzinho é impressionante. E definição de tudo, tudo. E o vento da garganta a 0,2, um pouquinho menos que a da vez passada, 0,2 km por hora. O cara canta assoprando. Agora, você reparou o vídeo que está no fundo, esse é um filme. Que filme é esse? É um filme, eu acho que é italiano, viu? Ah, é? No meio do caminho você vai ver a montagem. O italiano, eu acho que o italiano foi o cara que fez a música, eu não lembro bem. Aí depois a gente vê os detalhes da ficha técnica. É, tem uns lances meio steampunk, eu achei legal. É lindo, lindo, lindo. Faz parte de um filme. Show. É a trilha sonora de um filme essa música. E ver a roupa que ele está usando, a forma com que ele se apresenta, e o formato da gravação é uma de uma riqueza fora do comum. É o profissionalismo nos mínimos detalhes. Igual a banda passada, é coisa de russo realmente, impressionante isso. Eles estão dando missão na gente. Exatamente. Olha, escuta, o Ocidente está um lixo. Tá. Enfim. Mas vamos lá, vamos lá que eu estou com medo do que vem. Se prepara. Bye, 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 bye. Oh… Show me stars Ou signs of light Show me the way To reach the power of my life To reach the power of my life Volta, 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 volta aqui, volta aqui que eu não entendi, eu acho que eu entendi, mas não entendi, mas volta, vamos voltar, peraí, aqui É, mas você é o seuอก Se você conhece Ever goza E eu não entendi Transcent tonight Me conta o que você ouviu que eu não escutei agora, vai. Fiquei curioso. Não, ele sai, eu não sei se ele faz uma quinta e ele cai, a voz cai para o grave e vem sussurrando no agudo. Então, são duas vozes sobrepostas ali. Eu fiquei pensando que fosse harmônico, daí eu falei, caramba, não, 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 para. A pessoa não consegue fazer. É, não, ele consegue tudo. Então, aí eu falei, não, pera, deixa eu ouvir direito isso aqui, porque aí, mas não, era sobreposta mesmo. Caramba. Vamos ver. Posso seguir? Sim. Vamos lá. Vou só fazer um pedido para você agora. Tá. Fixa bem teus pés no chão. Coloque as duas mãos sobre a mesa. Voltei um pouquinho até, voltei um pouquinho até, para... Põe as duas mãos sobre a mesa, amarra o cinto nessa cadeira. Vou fazer melhor, vou passar essa barra aqui entre os braços da cadeira. Isso, isso. E vou ficar fixo aqui. Espera aí. Pronto. Espera aí. Volta um pouquinho e dê o play. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Olha, cara, eu vou dizer uma coisa Eu acho que é extraterrestre Você ouviu que a voz dele foi uma guitarra, né? Nos mínimos detalhes, com o dedinho do cara vibrando nota por nota É impressionante isso Uma guitarra afinada, né? Além de tudo, muito bem tocada, né? Volta lá de novo esse finalzinho aí, tio Não, peraí, peraí, calma, calma, calma Não Você tem que respirar, né? Eu também Deixa eu tomar uma água aqui, tio Tá, voltei aqui a tela Vamos voltar ali Vou voltar ali na... Bem mais atrás É bonita essa viagem ali, ó Pá! É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai secar as lágrimas de novo. O que é isso? Meu, esse cara é um animalzinho. Bicho! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso ali é coisa de Steven Spielberg. É contatos imediatos de 27º grau, mais ou menos. Caramba, bicho! Olha, a... Eu sabia que ele ia vir com graça cedo ou tarde. Mas é uma fincada que ele dá ali, não é o... Não, falei para você se segurar ali, fixar o pé no chão, amarrar a cadeira, porque isso é extraordinário. Sim. E o detalhe de nota dessa frase é a perfeição com que ele traz a guitarra para você. O máximo que eu posso dizer para você é que eu não vou falar nada. Você viu por que eu trouxe o meu parceiro aqui junto, né? Eu estou com dor. Sério, eu assisto ele. Quer cantar junto? É, começa a me dar uns negócios aqui, ó. É sério. É sério. Parece que desloca o meu maxilar. Toda vez que eu assisto ele. Você vai virar o nosso Alex Bessa Dimash. Não, Dimens. Não Dimash, Dimens. Dimens? Olha, vou dizer uma coisa para você. Não tenho o que dizer. Não, não tem. Não tem. Esse fechou, acabou, meu amigo. É isso aí mesmo. Dimash. Esse cara é Dimash, cara. Dimash. Eu sou Dimens. Dimash. Dimash. Ele é Dimash. Caraca, bicho. Bom, Lick. Eu depois te pego, te encho de porrada. O que nós escutamos com os russitos, meu Deus do céu, tio. Vamos lá. O nível está ali, ó. Chegando. Para e passo. Gostou dessa? Para e passo. Para e passo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Valeu, queridão. Brigadão, brigadão, brigadão. E até o próximo React. Bye, bye. O Lick. Reaction, Vanessa. Yeah. Tchau, tchau.